Olha, atualmente eu só tô vendo vantagens em adquirir uma linha telefônica. Só pra você ter ideia, rendimento real de 180% acima da inflação nos últimos 6 meses. Mas, liquidez imediata. A hora que você quiser, você vende o telefone, o Anderson lhe paga em dinheiro e se você quiser, ele pode te refinanciar o mesmo telefone, não é verdade? Isso mesmo. É o único momento que você vende e pode continuar com ele no mesmo endereço instalado. Quer dizer, você não vai ficar sem telefone. Você vai vender sua linha vídeo, a gente vai pagar o melhor preço do mercado e você vai continuar com ela instalada, sem ficar nem um dia desligado. E outra coisa, você vai adquirir essa linha financiada pelos mesmos planos que a gente vende o telefone pra quem não tem uma linha ainda. E esses planos hoje são como? A gente tem planos que vão 1 mais 2, 1 mais 5, 1 mais 11, 1 mais 17 e um plano que ninguém tem no mercado. É uma entrada a mais 9 pagamentos com uma taxa de juros que ninguém, ninguém, ninguém tem. Se você achar algum lugar de uma taxa melhor que a nossa, pode vir aqui que a gente cobre porque ninguém tem uma taxa igual. Isso vale tanto pra linha que você não tem ainda, quer comprar ela financiada, como pra quem quer vender a linha que vai receber no mesmo dia em dinheiro e vai comprar novamente financiada. Bom, sem contar com o atendimento que é super especializado, essa loja é muito gostosa, muito agradável e é uma loja idônea. Isso é tudo, tá? Credibilidade em telefones com a Avitel. Agora aqui você ainda ganha presente. Comprando uma linha telefônica e fazendo a instalação da rede interna com a Avitel, você ganha essa agenda em couro super bonita. E esse aparelho? É um aparelho do Siemens, que ele tem 10 memórias, tecla de redescarte automática, tecla de multi, mais dois aparelhos padrões, tudo pelo preço da Telest, sendo que a Telest não te dá nada, você vai levar quase 90 dólares comerciais e prêmios. Olha, não peca a tempo, olha lá, Meda Barros, número 204. Telefone 825 4077, aberto no final de semana das 9h às 15h, durante a semana das 8h às 20h. Daqui a pouco eu volto com mais Avitel, fica aí. Tchau, tchau.